O que que você achou, o que que você acha que foi o mais difícil de participar, assim? O que que era uma coisa que pegava, assim, pra você, assim, que te incomodava ali dentro? Ah, velho. Presença de algumas pessoas. É, no caso, essa é a graça do reality show, né? É, mas, pô, mano, as discussões também nada a ver, às vezes, muitas das partes eu tava em algumas, meus amigos, mas tinha umas. 80%, 75%. Isso é uma coisa que eu não conseguia entender e era muito difícil, mas, tipo assim, a partir do décimo dia eu comecei a levar, que, tipo, pô, eu tô vivendo isso aqui de verdade, não é um sonho, porque eu ainda tava meio lelé, tipo, pô, não tá acontecendo. Quando eu vi, realmente, que eu tava participando das provas, que a gente tava em primeiro lugar no TT, falei, caraca, mano, agora o negócio tá loucura, eu acho que essa fase lá lá fora deve estar na loucura. Aí eu comecei a me entregar. Não, você viveu mesmo. Viver, eu tava muito tenso e, tipo, assim, eu tenho em mente que jamais eu poderia agredir uma pessoa ali dentro e nem tocar nela, entendeu? Então, tipo, eu tava muito convicto de tudo que eu tava fazendo, apesar de ir pra cima, foi um erro meu ter ido muitas vezes pra cima das pessoas, né? Mas também, apesar de ir pra cima, eu não ia passar essa reação. Então, eu sabia isso, dentro de mim, apesar também da minha grosseria, de agressividade com as minhas palavras e tal, eu sabia que eu tinha esse controle, entendeu? É que é muito... Eu lembro que a gente teve uma conversa, assim, do... A Raíssa, que participou do meu, e aí ela teve uma cena que ela... Que ela meio que atravessa as camas, assim, pra brigar com ela. Nossa, cara, eu vi aquela cena, ela não olha pra baixo. Ela foi, assim, ela, tipo, foi. E aí eu lembro que eu fui conversar com ela depois, falei, mano, o que é isso? E ela falou, não, eu não ia bater nela. Aí eu falei, eu sei que você não ia, só que, assim, imagina, sei lá, você tropeça na última cama e você dá de cara com a mina. Ou o seu pé engancha no... Então, assim, é a mesma coisa que você tá falando. Você pode ter a certeza que você tem o controle, mas você não sabe, às vezes, a levantada que um dá, alguém que entra na frente, tipo, é tudo muito arriscado, né? E vocês fizeram um jogo muito arriscado. Você, o Vini, às vezes... Tem várias cenas do Vini também, que às vezes alguém... Acho que o problema dele maior era quando alguém ia separar ele. Tipo, sempre que alguém ia separar, ele dava uma empurrada que... Que a galera aqui fora ficava meio aí, qual que foi? Então, acho que é meio... Era um jogo arriscado. Mas ali você, assim, em algum momento, você acha que essas brigas foram pra intimidar ou todas você realmente, tipo, ficou cego ali, tipo... Não, teve algumas que foram pra intimidar, pra mostrar que eu tava ali também, porque a galera falava muito mal de mim pelas costas. Me julgava muito ali dentro, entendeu? Eu já tinha noção disso estando ali dentro e depois que eu saí, que eu vi os vídeos, eu já sentia quando as pessoas estavam falando mal de mim. Principalmente essas que eu não quero citar, que eu não gosto, que sabe que eu não gosto delas. Então, elas citavam muito o meu nome, traziam histórias aqui de fora, dizendo que eu era maluco, psicopata, que... Ah, não, vamos provocar ele, que ele vai acabar batendo na gente. E eu não tenho medo dele, não. Então, tipo, é muita gente má também. Não é só o Tiago agressivo, nervoso, que é o mal. Tem o que as pessoas ficam falando de loucura por trás de você também. É, eu ia te perguntar, assim, porque muitas vezes foi falado isso nas suas costas, algumas vezes pra você. Como que era pra você ouvir essas coisas de, tipo... Tem uma conversa que, inclusive, viralizou muito aqui, na Casinha da Árvore, que falam de clínica de reabilitação, de não sei o quê, tal. Algumas dessas coisas você ouviu no ao vivo. Como que era pra você ouvir isso de, tipo, ah, ele é maluco, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, ele é desestabilizado, vamos desestabilizar ele. Como é que... Tipo, isso te dava algum gatilho, assim? Ou você aprendeu a ouvir e falar, mano, eles só estão me provocando? Eu comecei, no primeiro momento, não. Me falaram. Aí eu comecei a entender que sim, só estão me provocando. Porque, tipo, eu não tenho vergonha de falar sobre isso, né? Se alguém precisa de ajuda, tem que ir em busca da cura, né? Então, quem não tem isso em mente é porque não é sábio de algo muito simples. Então, eu deixava passar. Porque eu sabia que era uma maneira suja deles tentarem me provocar e ver eu caindo, né? E, infelizmente, o que muitos tentaram ali, conseguiram, né? Tentaram ver eu caindo e eu caí, mas, graças a Deus, já voltei pra cá. Já tô reguindo de novo. E você comentou sobre o... Que na época do futebol, você não conseguiu focar nesse do acompanhamento, de terapia e tal. Que, inclusive, é um negócio que eu mesmo, depois de sair da fazenda, eu tive que intensificar umas três vezes na semana. Dei férias pra mim, é preciso voltar ali. Vou te chamar aí de novo, que o negócio tá feio aqui pra mim. Você... Quando você fala lá dentro de... Ah, vim procurar minha melhora, de procura de ajuda e tal. Isso é muito relacionado à bebida? É de... É você mesmo com a cabeça? O que que é isso? É psicológico. Psicológico. Minha cabeça. Mas você não tem um, tipo, um diagnóstico do que que é? O que que... Não, então, é mais decisões, ansiedade, muita ansiedade. E, às vezes, realmente, sim, eu já passei do ponto de beber muito, sim, isso também já foi um problema pra mim, eu não posso negar. Mas as pessoas sempre me comentaram que é mais algo pra controlar a minha ansiedade, que eu gosto de reagir muito rápido com tudo. Às vezes, vinha uma crítica, eu já estourava, e isso sempre deu errado. Tanto é que, muitas das vezes, eu estourei em momentos errados na fazenda e deu nisso. E, tipo, isso da ansiedade, você é um cara que pensa muito, fica pensando muito no futuro, assim, tipo, o que vai acontecer, como é que vai acontecer? É, fica pensando muita coisa, sim. E aí, às vezes, o raciocínio... Eu tenho... Mas eu já estou melhor disso, depois desse período de paciência. Não sei por quê, eu acho que lá eu aprendi a esperar. A hora tinha que esperar, a hora passar tinha que esperar escurecer, não tinha como olhar a hora. Tédio. Então, tipo, aquilo ali é pra ensinar a gente que a gente tem que esperar também. E você... Você falou isso da ansiedade, né? Você nunca tomou, tipo, nunca medicamento, tratamento, nada? Sim. Antes de entrar, eu fazia, assim, um cuidado com... com o psiquiatra, um psicólogo, e a gente colocou os remédios aí, e foi, inclusive, os que me ajudaram lá. Te levou pra lá? Levei, sim. Tava tomando lá, e não passava um dia sem tomar, me fez muito bem, fiquei tranquilo. E é isso, gente. Super indico pras pessoas que realmente têm esse problema, porque pode ser, sim, curado, não pode ter vergonha do que você... do que tá te trazendo coisas más. Então, eu não tenho vergonha e sempre vou levantar. O que for pra ajudar, eu tô aqui, e quem precisa de ajuda tem que ir atrás. E inquietat, eu tô aí... E aí Obrigado.